Cenário louco, louco, cenário louco, vem DJ, a leozinho, cenário louco, louco, cenário louco, louco. Sobrevivendo no inferno dentro de uma cela, pagando só veneno, com saudade da favela, no rádio toca uma canção ideal pro momento, acendo um tento, esquecer que estou no sofrimento. Estou ciente e não posso desanimar, sou verdadeiro e Jesus comigo vai caminhar, na madruga o clima ter se o morro dá grosso, mais uns pilatras sem cabeça no parque dos monstros. Cenário louco, louco, cenário louco, louco, cenário louco, louco. Pois a tabaquista com força, fé e esperança, não durma no barulho, siga com perseverança, saiba quem é quem, para correr lado a lado, ajude, plante o respeito, quer ajudar de respeitado. É quente, é quente, é pura realidade, muito espardado pra mim, não passa de covarde, vai pensando que é fogo, o bagulho virou, essa é massagem, o comando ordenou. Cenário louco, 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 cenário louco, louco, cenário louco, louco, e faz justiça, liberdade, cruzir mal trancado, eletro calendário, no sistema carcerário. Vamos fazer uma irmão daquela chumbada, com oração pra São Jó, um cigarro e uma carta, salve os irmãos guerreiros na quebrada. Pone, bigode, o chip, bola e o Rafa, cientes, times, Gabriel e não citado, alô pro gêmeo, Davi, alô Bruno e Tiago, eu tô bolado. E a rima vai prosseguir, fazendo escorre o pancadão, é o leozinho, o MC, cenário louco, louco, cenário louco, louco, só quem passou sabe qual é o cenário.